Alô, sou eu amor, você não se lembra mais da minha voz? Ah, eu queria tanto te ver Ah, eu não consigo dormir, eu preciso te ver Ah, eu quero tanto te ver Ah, eu quero tanto te ver Ah, eu quero tanto te ver Nada Ah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.